meu amigo Edir canta mais um modão aqui é o seguinte é como diz o Zé Rico enquanto descansa dá mais uma viagem velha e esse modão novamente do milionário Zé Rico meu caro velho bora lá meu caro velho está abandonado eu estou cansado de trabalhar e eu também perdi a força pro trabalho meus cabelos branquearam eu fiquei e o tempo foi quanta saudade daquele tempo que foi do velho carro de boi que eu vivi a carrear resta somente uma pequena lembrança se reviva a minha infância faço tudo pra não chorar meu caro velho está abandonado eu estou cansado de trabalhar e eu também perdi a força pro trabalho meus cabelos branquearam eu fiquei e o tempo foi quanta saudade daquele tempo que foi do velho carro de boi que eu vivi a carrear resta somente uma pequena lembrança se reviva a minha infância faço tudo pra não chorar acabou no final rapaz olha a rola resta mais um andré a rola a rola eальное ela quando ام